Quero sempre estar no santo lugar E a vida esvazquear de tudo que há em mim Quero sempre estar no santo lugar E a vida esvazquear de tudo que há em mim Se o meu coração, se o meu coração Usar por ti, a minha vida esvazquear de tudo que há em mim Então, Senhor, que não há nada de tudo que há em mim Vou levantar minhas mãos E adorar ao que é digno Vou levantar minhas mãos E adorar ao que é digno Vou levantar minhas mãos E a vida esvazquear de tudo que há em mim Quero sempre estar no santo lugar E a vida esvazquear de tudo que há em mim Se o meu coração Usar por ti A vida esvazquear de tudo que há em mim A vida esvazquear de tudo que há em mim E a vida esvazquear de tudo que há em mim Vou levantar minhas mãos E adorar ao que é dito Vou quebrantar o coração Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor Vou levantar minhas mãos antes de Deus E adorar ao que é dito E de mão assim vou quebrantar Vou quebrantar o coração quebrantar Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor Vou quebrantar minhas mãos E adorar ao que é dito Vou quebrantar o coração Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor E adorar ao que é dito Vou quebrantar minhas mãos Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor E adorar ao que é dito Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor E adorar ao que é dito Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor Dizer te amo, Dizer te amo, Senhor, te amo, Senhor Legenda Adriana Zanotto